Servidores da União Oeste e Campos Foz do Iguaçu participaram da última sessão ordinária do ano na Câmara. Na tribuna, o professor Fernando Martins fez uma prestação de contas sobre a universidade e falou sobre os problemas enfrentados, principalmente sobre os desafios de reconstruir a estrutura que foi bastante destruída com o último temporal do mês de outubro. O prédio da universidade é da década de 90 e por conta dos contingenciamentos um atrás do outro nós não temos condições de fazer a manutenção devida dessas estruturas todas. E esse acidente veio mostrar que é necessário um aporte muito maior estrutural de investimento do que tem sido dimensionado para a universidade. Então, nós precisamos buscar também esse aporte para a construção de novas estruturas mas também para a manutenção dessas estruturas que estão já antigas. Nessa mesma oportunidade, o vereador Carlito Stokel apresentou uma moção de apoio pela reconstrução do prédio da universidade. Então, essa moção de apoio, ela dá um reconhecimento e dá um alento, na verdade, aos servidores à comunidade acadêmica como um todo, a partir do momento que eles entendem e sabem que a Câmara de Vereadores está atenta à situação. Então, nós temos aí os relacionamentos políticos, inclusive com o governador, com deputados estaduais e é dali que virão os recursos para a reconstrução da União Oeste. Então, esse nosso apoio também vai nesse sentido, de pressionar, sim, de cobrar uma atenção maior, um carinho maior para o campus da União Oeste e da Fota do Iguaçu. A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu A Câmara de Vereadores e da Fota do Iguaçu